Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Rodrigo Cardoso. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como testar a velocidade da sua internet. Estou aqui aberto no site Speedtest www.speedtest.com.tmudo.net e ele vai abrir essa interface aqui. Um alerta que eu já vou dar para vocês, não cliquem nesse iniciar agora, isso é uma propaganda para um software de aumento de desempenho do computador. Você vai deixar carregar tudo e vai clicar em Begin Test. Vou clicar aqui para vocês verem o teste. Ele vai selecionar o melhor servidor para fazer o teste baseado em PING. Podem ver que ele tem uma setinha meio amarela aqui, ela ficou verde. E eu estou com a janela um pouco para baixo porque aqui nesse canto esquerdo ele mostra o meu endereço IP. Como eu não quero que o meu endereço IP seja exibido no vídeo, eu só desci aqui um pouquinho. E aqui ele vai mostrar o provedor da sua internet, do seu link. Ele está fazendo aqui o teste de PING. Ele deu 29 milissegundos. Velocidade de download. Assim que ele iniciar, ele vai mexer esse ponteiro aqui fazendo uma medição. Podem ver que deu uma média de entre 0,70 e 0,80. Seriam 700, 800 kbps. E agora ele está fazendo o upload. O teste, ele deu aqui velocidade de download 0,90 MB e o upload 0,93. Vocês podem ver que a minha internet, no caso, deixa bem a desejar. Mas vocês aí podem testar a internet de vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Tchau.